É verdade. Exatamente. Então a gente pode votar em bloco? Pode ser. Não, não é votar não, é só publicar, né? Só publicar. Pode ser então? De 2 a 13 está definido? Na minha parte não há problema nenhum. Ok. Como se manifesta o deputado Rosenberg? Pode repetir, por favor, presidente? Senhor deputado, os PLs do item 2 ao 13, segundo o presidente Pacheco, já foram aprovados em reunião, mas não foram publicados porque os relatores não haviam entregado, por não lembrar das mudanças sugeridas na reunião. Ok. Sim, senhor. De acordo? De acordo. Deputado Chico Machado também manifestando aqui de acordo. Deputado Max? Não, não estou vendo a Murim mais aqui na tela. A Murim está... Está aí, está aí. A Murim está aí. Está abrogado ainda? De acordo, presidente. De acordo. De acordo? Perfeito. Então vamos para o item 14 da pauta. Eu não votei, presidente. O senhor não deixou eu votar? Por favor, deputado Max, me perdoe. O senhor tem contra mim? Não, eu ainda cantei o chamamento à vossa excelência. Pois é. Senhor presidente, Eu, antes de votar, eu gostaria de fazer aqui uma manifestação de agradecimento. Estou agora retornando à CCJ. Estou muito feliz de estar podendo contribuir mais uma vez com a Comissão de Constituição e Justiça. Agradecer ao deputado André Siciliano mais uma vez. Agradecer a todos os membros dessa comissão. Eu tive uma experiência muito positiva quando participei da CCJ. Então, para mim, é uma honra estar voltando, prestar nossa contribuição e, principalmente, aprender muito com os membros dessa comissão. Eu não tenho dúvida que vai ser mais um agregado aos nossos conhecimentos, está participando da CCJ. Seu presidente, acompanho, vossa excelência, para a publicação, para tão somente a publicação, já que já tinha o deferimento da reunião anterior. E parabéns aí pela sua união aí com o deputado Chico Machado. Muito obrigado, deputado Max. E está aqui encabulado, está vermelhinho, tímido. Eu vou pedir a gentileza ao deputado Luiz Paulo para conduzir a presidência, porque o item 14 da pauta é a relatoria minha. Assumindo a presidência, solicito ao deputado Rodrigo Parcelá que relate o processo 14 da pauta. Perfeito. Emendas de plenário, projeto de lei número 19, 43, 2013. O parecer é favorável à emenda de número 2, favorável com subemenda à emenda de número 8, prejudicadas às emendas de número 5, 7, 10, 13 e 15, contrário às emendas de número 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12 e 14. Em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Luiz Paulo. Tem mais um, deputado Luiz Paulo. O 15 também, por favor. Desculpe, deputado. Depois eu devolvo a presidência direto para o Márcio Pacheco. Por favor, senhor relator. 15. Emendas de plenário, projeto de lei número 28, 9, 5, de 2014. O parecer é favorável às emendas. Em discussão, o voto do relator. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bacelar, me ouve? Nós estamos discutindo o 14 da pauta, está certo? O 15, o 15, o 15, agora. Agora foi para o 16, na presidência de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta. O 14 da pauta, se me permite, porque o primeiro que eu quero explicar, o meu computador apagou, eu fiquei completamente fora, eu tive que reconectar uma outra máquina. No 14 da pauta, poderia, Vossa Excelência, chamar os trabalhos à ordem, só para eu fazer uma pergunta a respeito de uma emenda? Perfeito, pode conduzir, fica à vontade, presidente. No 14 da pauta, como ficou a emenda 1? Modificativa 1. Favorável a emenda 2, eu queria defender a emenda 1. Está acatada. A 1 foi acatada? Não foi não, desculpe, foi contrário. O Márcio tem razão, o parecer é omisso em relação a 1. Não, não, não é omisso não, está contrário a emenda 1, 3, 4, 6... Ah, é, tem razão, contrário, contrário a emenda 1. Eu queria votar, eu queria fazer voto divergente. Uma questão... Eu queria, se Vossa Excelência, se for... Perdão. Se for matéria vencida, eu não vou causar problema, porque eu realmente não estava na hora da votação. Quero questionar a Vossa Excelência, que conduzi a presidência, se eu posso fazer voto contrário, se não, passa... Em tempo, eu não consegui votar. Seu presidente, de minha parte, sem problema algum, a gente está aqui para discutir a matéria, e se todos não se opuserem aí, pode apresentar a sua justificativa. Eu quero... Não sei se o plenário concorda, eu só quero... O meu voto seria divergente, seria favorável à emenda 1. Eu concordo, Márcio. Entendeu? Favorável à emenda 1. Eu quero discutir. Ok. Eu estou com o meu dedo levantado também. Eu também quero discutir, presidente. Quem está presidindo? É o... O Marcelar. O Marcelar. Presidente, para discutir. Eu sou o terceiro, hein? Ou o Luiz Paulo, que estava presidindo, eu não sei. Perfeito. Deputado Luiz Paulo, que estava presidindo, que a relatoria é minha. Então, para discutir. Eu só quero fazer uma observação, deputado Márcio Pachim, antes de passar para o deputado Carlos Lins, não é para discutir fundamento. O que é que diz a emenda aditiva 1? Esta lei não se aplica a tempos religiosos e locais de culto. Blocais de cultos é amplo, geral e irrestrito. Eu vou dar três exemplos, três exemplos de religiões distintas. Você pega uma igreja católica apostólica romana. Vamos, por exemplo, a igreja de São Benedito dos Pretos. Bem tombado. Vai fazer tratamento acústico? Vou dar um segundo exemplo. Você pega a casa de Candomblé, lá de São João de Miriti, tombada aqui pela Assembleia Legislativa, a casa de Xangô. Você vai fazer tratamento acústico? Você pega um pequeno templo evangélico, lá no município de Duque de Caxias, que funciona num salão alugado de forma muito precária. Vai fazer tratamento acústico? Então, não é para mim uma questão ideológica. É uma questão prática. Não é possível isso. Porque a maioria dos templos eram templos que serão erigidos. São templos existentes. Então, estou defendendo a propositura do deputado Márcio Pacheco. Para discutir, deputado Carlos Mendes. O deputado Márcio Pacheco, colegas da CCJ, esse assunto é muito, muito antigo. É muito, muito antigo. Eu me lembro, Márcio Pacheco, creio que a vossa excelência nem era deputado ainda. Houve problemas de fiscalização, de poluição sonora, de decibéis em igrejas. Eu me lembro que, na época, eu entrei dentro disso. E até... Vejo a deputada Mônica Francisco e a deputada Célia Jordão também. Olha, deixamos de ser uma comissão machista. Estamos aqui com a Célia Jordão e com a Mônica Francisco aqui iluminando. Bom dia às duas, Célia e Mônica. Bom dia, deputado. Bom dia. Mas, então, voltando. Eu me lembro, na época, algumas igrejas protestaram porque foram autuadas por causa do barulho em excesso. Na época, a gente botou um pessoal da COP para ajudar a fazer esse tratamento acústico. Inclusive, Márcio Pacheco, a gente fez até uma lei tirando todos os impostos em cima do material para fazer o tratamento acústico. O Luiz Paulo deu um exemplo bom. Mas, Luiz Paulo, o teu exemplo poderia ser menos gravoso do que a emenda, com uma subemenda, aí sim, excluindo os bens tombados, que não podem fazer... Aí nem seria só de igreja, nem seria só de igreja, porque pode ter um bem tombado cultural que, por ser tombado, não comportaria modificações. Aí, Luiz Paulo, a emenda, a subemenda da 1, excetuaria os bens tombados, fossem eles igrejas ou de outra natureza, patrimônio arquitetônico etc. Agora, o que acho, Márcio Pacheco, é que, no caso de qualquer igreja ou sinagoga, estou me incluindo aqui nesse assunto, no caso de qualquer instituição religiosa que realmente gere um barulho muito alto, hoje em dia se pode fazer um tratamento acústico que não é tão caro assim. E já existe, nós temos uma lei em vigor, que é a Lei da Saúde Auditiva da População, que diz isso, dando prazo e condições etc. Então, eu seria favorável à emenda, uma subemenda que receptua os bens tombados de natureza religiosa ou arquitetônica. Aí, sim, eu acho que o argumento seria. Porque, para outras situações, por que excetuar? Porque, realmente, a pior queixa da população, eu digo isso a todos vocês, porque vocês sabem que eu acompanho esse assunto há muito tempo, uma das coisas que mais inferniza a população é o barulho. Barulho de trânsito, barulho de festa, barulho de sirene de garagem. Então, tudo o que possa ser... As pessoas não conseguem dormir, não conseguem ler, não conseguem nem fazer amor em paz. Essa que é a verdade, o abarulheiro é excessivo. Então, eu acho que, excetuar os bens tombados, eu estaria de acordo. Mas, de resto, eu acho que o esforço tem que ser para todos, o Márcio Pachir. Bom, é a minha posição. Em discussão, alguém ainda mais para discutir? Deputado Márcio Pachir. Quero discutir. Por favor. Para discutir, senhor presidente. Na verdade, eu quero discutir na mesma linha do deputado Luiz Paulo, porque uma coisa, no nosso entendimento, é a discussão de uma fiscalização a respeito do volume dos decibéis que são produzidos numa casa religiosa, de qualquer matriz, matriz religiosa. A outra coisa é forçá-la, principalmente, e eu me refiro aqui usando, me permita a deputada Mônica, que é uma conhecedora dos redutos mais das comunidades, onde as pequenas igrejas estão ali, para fazer com que uma pequena igreja, repito, de qualquer matriz religiosa, faça um tratamento acústico, eu acho que é submetê-la a um gasto que ela certamente não terá. Então, eu quero concordar com a linha, deputado Luiz Paulo, uma coisa é a fiscalização, sujeitar uma comunidade religiosa a diminuir o som, a respeitar a legislação, outra coisa é submetê-la a fazer um tratamento acústico que vai gerar gasto. Então, eu vou manter o voto divergente no sentido de, como fez o presidente Luiz Paulo, favorável a emenda 1. Não que eu não seja, Miki, favorável aos bens tombados, mas eu quero ir além. Respeitar a lei é uma coisa, submeter a um gasto para uma comunidade, ou às vezes um tempo pequeno, eu acho complicado. Eu vou manter o meu voto favorável a emenda 1. senhor presidente. Eu estou descendo. Só para justificar antes, coisa de 30 segundos, deputado Rosenberg, deputado Amorim. Na verdade, a contrariedade da questão que eu suscitei da emenda, a gente não está vedando e nem colocando custo para a instituição religiosa. Na verdade, é para quem ultrapassar duas horas de som contínuo, conforme está no parágrafo 1º da lei, não está vedando nada, gente. A adequação só vale quando a instituição ultrapasse por mais de duas horas contínua o culto ou o show que ela vai fazer. Entendeu? Como também não se está pedindo para adequar, para realizar um investimento do acústico desde que você não fira a legislação desrespeitando os decibéis. Então, só justificar essa parte que aqui não se trata de estar contra os templos, mas de não beneficiar um em detrimento aos demais concorre no artigo 3º da lei. Bom, Márcio, não é para todo mundo, é só para quem ultrapassar. Exatamente. Só essa justificativa porque ninguém está vedando da igreja fazer seu culto. Um bom esclarecimento, deputado Rodrigo Bacelar. Pela ordem da discussão, deputado Rosenberg Reis, depois deputado Rodrigo Amoni. Presidente Luiz Paulo, bom dia a todos, bom dia a Márcio Pacheco. Deixa eu pontuar aqui. Eu concordo em tese com o doutor Luiz Paulo e não concordo em parte com o nosso Carlos Minkes. Minkes é muito meu amigo. Porque se colocar uma sob emenda para defender só os templos tombados, você tem muitas igrejas católicas e evangélicas que não são tombadas. E são igrejas pequenas. Imagina o investimento de uma acústica dessa hoje, se estima em uma acústica básica, de 400 a 700 reais de um metro quadrado. A igreja não vai ter condições de manter isso. E já tem uma fiscalização na questão dos decibéis. A prefeitura já pode fiscalizar através da Secretaria do Meio Ambiente a questão sonora, então os fiscais, estão o fiscal de postura, a lei do barulho, do silêncio. Então, eu quero acompanhar o Márcio Pacheco para permanecer essa emenda. Eu acho que essa emenda só contribui. Eu quero já deixar meu voto aqui, presidente, registrado, preciso registrar meu voto, eu estou na reunião aqui dentro, vou voltar rapidinho, deixar registrado, eu quero votar com o Márcio Pacheco. O intuito aqui são grandes casas de festa, mas só que tem um adendozinho aqui que vai acabar prejudicando as igrejas e vai ser muito ruim, principalmente as igrejas que já são fiscalizadas e não têm condições de arcar com esse custeio, com esse custo. de implantar a Cusca. Teremos que esperar daqui a muitos anos... É só diminuir o volume. É só diminuir o volume. Isso você pode ficar tranquilo, Miki, que eu vou ligar para todos. Tá? Eu vou ser fiscal. Então, peço que acate a emenda. Eu vou votar com o Márcio Pacheco. Obrigado, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, o relatório do deputado Rodrigo Bacelar é sempre muito bem embasado e gostei muito das colocações do deputado Rodrigo Bacelar para que fique claro no papel de importância nosso aqui de protagonismo que o deputado Bacelar, ao rejeitar no seu relatório inicial a emenda modificativa número 1, não está de forma nenhuma sendo contrário a qualquer igreja, a qualquer denominação, a qualquer religião. No entanto, eu levo em consideração o que o deputado Márcio Pacheco está dizendo. fazendo um parênteses, o pessoal inventou uma nova moda de mandato coletivo. Eu tenho uma espécie de mandato coletivo aqui com o Fernando Fernandes que vocês conhecem bem, que é o meu assessor de plenário, meu amigo, que é filósofo, advogado e, sobretudo, evangélico praticante. E a gente está conversando aqui agora nesse exato momento diante do que foi dito pelo deputado Márcio Pacheco, também pelo deputado Luiz Paulo, no seguinte sentido. São duas ponderações apenas. A primeira delas é o receio, sempre a atenção nossa da CCJ, de tentar fazer com que, como bem defende o deputado Mink em todo momento, em todas as sessões, com que o excesso de leis aprovadas na Assembleia não se torne letra morta na lei. Então, não aprovarmos essa emenda modificativa é uma certeza de que, na prática, isso nunca, não haverá. nenhuma igreja, sobretudo nas favelas, as igrejas no interior, nos cantões, nenhuma igreja de sã consciência vai fazer qualquer tipo de tratamento acústico. Então, acho que isso contribui para que a Assembleia não caia em descrédito, não aprove letra morta, haja vista que há um instrumento positivado, normatizado, que deve ser de competência municipal, sobretudo, que é a fiscalização do nível de decibéis. Aí aplica a sanção local adequado, multa a igreja, enfim, faz a medida, caça o alvará, faz o que tem que fazer. Essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação é que nós, com essa não aprovação da emenda modificativa número um, que a gente acabe conflitando com uma norma hierarquizada maior, que é uma norma constitucional de âmbito federal, que é criarmos óbvices aqui ao culto, à livre manifestação de culto. Então, tenho receio que não aprovarmos a emenda modificativa possa ser encarada no texto final da lei que a gente está julgando, avaliando aqui, que possa ser, ao final, encarado, independente da religião que seja, mas como algo contrário a uma normativa federal, uma normativa constitucional, portanto, hierarquicamente superior à lei que a gente está avaliando nesse momento, que possa ser encarado como um óbvice à liberdade de culto. Então, nesse aspecto... Rodrigo, me permite uma parte, rapidíssimo. Se o presidente concordar... Vou fazer uma fórmula de conciliação, Márcio Pacheco. Vossa excelência, você sabe que eu sou um conciliador nato. Eu sou um conciliador nato. Então, vou propor a seguinte fórmula, também partindo do que falou Rosenberg e Reis. A gente aprovaria a emenda 1, para todos ficarem sabendo que a gente não está querendo prejudicar nenhuma religião, mas pôria uma vírgula ao final dizendo o seguinte, que elas estão isentas de fazer isso, mas não isentas de cumprir o que determina a lei dos decibéis. Então, significaria que elas podem diminuir. Se houver acordo com isso, eu fecho. Concorda, Amorim e Pacheco? Por mim, tem prazer. Então, tem acordo. Tem acordo, da minha faca. Eu quero perguntar. Não exime de cumprir o que determina... Espera aí. Vamos organizar, Amorim? Desculpa. É uma proposta de conciliação. Eu sei, mas deixa o Amorim acabar a falar dele que eu vou propor a conciliação se é possível ou não. Deputado, eu estou em uma fase paz e amor. Então, achei oportuno, de fato, porque também fica uma mensagem que não é um salvo conduto para as igrejas fazerem o que bem entenderem. Então, acho acertada a condução e o encaminhamento do deputado Mink. Eu ia antecipar meu voto pela aprovação da emenda número 1, junto com o deputado Márcio Pacheco, mas, de antemão, já sou favorável ao encaminhamento do deputado Mink. Deputado Márcio Pacheco? Eu, sim, presidente. Eu quero saber do senhor se o senhor tem acordo com a proposta do deputado Mink. Eu vou botar vírgula desde que o que seja cumprido as leis de... Paz e amor. As leis de nível de ruído. Tem acordo? Tem acordo. Está corretíssima a condensão. Tem acordo. Além do mais, eu só queria... Se tem acordo, não tem mais divergência, antes de devolver... Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Max Lemos, questão de ordem. Eu estou tentando aqui falar até antes da intervenção do deputado Mink, só para nós organizarmos a votação, porque no momento que votamos essa matéria, aí o deputado Márcio Pacheco e eu aí quero, inclusive, parabenizar e declarar aqui que eu ia acompanhar e refazer o meu voto, porque no momento que nós estávamos votando, o deputado Rodrigo Amorim tinha se ausetado, é só para a gente organizar a votação de quem votou nesse momento, naquele momento. Então, eu quero aqui registrar que eu ia refazer antes do acordo proposto pelo deputado Mink, eu ia refazer o meu voto acompanhando o deputado Márcio Pacheco. E a questão de ordem se dá é só para organizar quem votou, porque naquele momento eu acompanhei com todos e depois o deputado Márcio Pacheco trouxe a matéria de volta. Deputado Luz Paulo. Questão de ordem do deputado Valdete Carneiro. É apenas uma sugestão pontual, já que é o consenso aqui formado em torno do acolhimento da emenda com essa ressalva, bastaria apenas dizer se a lei não se aplica aos tempos religiosos e locais de culto, vírgula, observado, disposto na lei tal, 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 que é a lei dos decibéis. Exatamente isso que vai ser feito. Exatamente. Presidente, pode ser proposta uma sub-emenda para não ter que haver voto divergente? Pode, pode. Eu posso ver o deputado Bacelar. O deputado Rodrigo Bacelar se encarrega de fazer essa redação. Pode ser, deputado Rodrigo Bacelar, o senhor inserir no seu parecer? O deputado Bacelar. O senhor... Deputado Luiz Paulo, sem objeção alguma, mas eu queria só chamar a atenção do artigo 2º, porque eu acho que vai ficar contemplado. Parágrafo 2º, perdão. Do artigo 1º. Do artigo 1º. Mas sem objeção, de toda sorte. Lê lá, faz favor. Oi? Lê, por favor. Os níveis de ruídos permitidos e medidos no exterior do estabelecimento serão os menores que a lei determinar dentre as legislações que tratarem deste assunto, seja de âmbito federal, estadual e municipal. Olha só, deputado Bacelar, eu acho que não tem contradição, porque se o senhor aceita esse artigo, essa emenda número 1, esse artigo que o senhor se refere só está complementando. então não há problema nenhum. Pode ser, deputado Rodrigo Bacelar? Sem problema. De acordo. Com o senhor. Olha só, então agora, segundo o deputado Maxi Lemos, votaram pelo favorável, parecendo o relator agora com essa subemenda, o presidente que fui eu, 1, votou Rodrigo Bacelar, 2, votou Chico Machado, 3, votou Carlos Mink, 4, votou Roseverde Reis, 5, votou Rodrigo Amorim, 6, e votou Maxi Lemos, 7. Perfeito, Maxi? Ok. Ótimo. Então, está nominado os que votaram. Eu só queria, deputado Rodrigo Bacelar, já que terminou, eu vou devolver a palavra para o presidente, é que muitas vezes a Comissão de Constituição e Justiça se torna muito magnânima em análise de alguns projetos. Este projeto é, no mínimo, para não dizer que é incondicional, inócuo, porque quem legisla sobre tratamento acústico são os municípios. Então, se o município não fizer a legislação apropriada para isso, não vai adiantar, infelizmente. Mesmo porque não adianta. Podemos legislar sobre meio ambiente? A União pode, o Estado pode e os municípios tomam um bode. Tratamento acústico é meio ambiente ou é legislação urbanística? No meu pobre entendimento, é legislação urbanística tratamento acústico. Então, é só esse esclarecimento. Devolvo a presidência ao deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputado ministro Paulo. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, por favor. Eu queria pedir licença à vossa excelência, até para que o deputado Valdeck também possa estar assumindo aí a primeira suplência nesse momento. Vai haver agora a instalação da comissão de obras. E eu faço parte da comissão de obras, então eu vou ter que sair do link para entrar na instalação da comissão de obras. Queria pedir aí licença à vossa excelência e a todos os deputados. Agradecer. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Obrigado, deputado Márcio. Bom trabalho aí. Só mais uma vez, o item 15 já foi votado ou votamos agora? Já foi. 16 da pauta. 16 da pauta. Relatou o deputado Carlos Mink. Emendas de plenário ao projeto de lei 11 e 27 de 2015. O parecer é favorável às emendas 1 a 6, favorável com subemenda à emenda 7, prejudicada à emenda 8. Em discussão. Em votação. Aprovado. 17. Emendas de plenário ao projeto de lei 10 e 04 de 2019. Autoria do deputado doutor Serginho. Para ser favorável às emendas. Em discussão. Em votação. 18 da pauta. 18 da pauta. Deputado relator Chico Machado. Emendas de plenário ao projeto de lei 2006-2016. Autoria do deputado Tiago Pampolha. O parecer é contrário à emenda. Em discussão. Eu tenho em discussão. Eu quero fazer um voto divergente na verdade favorável com subemenda à emenda. Ondeia, por favor. Qual é a subemenda? Na verdade o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos alterando uma lei anterior. E a CCJ alterou uma lei a lei 2929 de 98 para não ter necessidade dessa. Eu acho que vou mudar a minha opinião aqui. É porque é o seguinte, Luiz. Na CCJ quando nós demos a emenda número 1 da CCJ era modificativa ela alterava a lei 2929 de 30 de abril de 98. Se alterar se aprovar a emenda como ela está ela não altera mais a lei. Eu preciso fazer apenas uma subemenda que é a seguinte. Deixa eu ler aqui a subemenda. O artigo primeiro a lei 22929 de 30 de abril de 98 passa a vigorar a crescida do artigo segundo a com a seguinte redação. Artigo segundo as boates casas de shows bares restaurantes estabelecimentos similares localizados no estado do Rio de Janeiro poderão disponibilizar na forma de venda preservativo masculino. Aí parágrafo primeiro para fim de cumprimento da presente lei os estabelecimentos poderão instalar nas suas dependências máquinas de autosserviço parágrafo segundo os estabelecimentos previstos no capo desse artigo poderão informar aos seus clientes a disponibilização do produto previsto nessa lei. Na verdade apenas para citar a lei 2.9 2.9 Eu queria discutir rapidamente pode ser primeiro é só isso não é é para fazer referência à alteração da lei e não por isso uma subenda à emenda para discutir deputado do Mink Bom, eu quero dizer Márcio Pacheco que eu concordo com o que você está dizendo eu só quero lembrar uma coisa não sei se isso vai interferir ou não que é o seguinte Márcio Oi Márcio Pacheco está prestando atenção? Estou prestando atenção Eu comecei dizendo que eu concordo com essa sua essa sua versão voltando a fazer referência à lei eu só quero fazer um comentário eu não sei se vai ter interferência ou não que é o seguinte há muitos e muitos anos atrás eu aprovei uma lei a pedido do Betinho estava aquela campanha contra a AIDS e tal e lei que obrigava os hotéis motéis etc a fornecerem gratuitamente três preservativos virou lei aí depois as mulheres Célia Jordão e Mônica Francisco foram em cima de mim e eu tive que mudar a lei e dizer que tinha que fornecer preservativo masculino e feminino os dois só para dizer que isso é lei e no caso é obrigado mas isso são outros tipos de estabelecimento diferentes desses que essa lei que esse projeto está tratando de casas noturnas e essa minha lei antiga era referente a hotéis motéis etc só para dizer que no caso dessa lei que está em vigor e foi pedida pelo Betinho primeiro que a gente determinava e segundo que eu fiz uma outra modificando e virou lei também que falava de preservativo masculino e feminino não sei se interfere ou não é só para mencionar isso que a maioria de vocês talvez não tivesse conhecimento porque isso tem mais de 20 anos era só essa observação eu concordo com a subemenda do Márcio Pacheco deixa eu dizer a lei 2929 é sua essa lei é exatamente essa lei que nós estamos alterando porque na tua lei a obrigatoriedade é para hotéis e motéis na sua lei a alteração é os bares poderão você não pode obrigar um bar nós estamos alterando a sua lei dizendo que na subemenda as boates que as de shows bares restaurantes poderão disponibilizar a obrigatoriedade é para hotéis e motéis e a faculdade obviamente para bares restaurantes e casas noturnas eu não prestei atenção então desculpe a lei é sua concordo concordo por isso a subemenda é o voto os que aprovam pelo menos como estão aprovados isso ok aprovado concidente Chico deputado Chico você nem se concorda para não haver voto divergente em alterar o seu parecer em vez de contrário a emenda aprovar a emenda com subemenda o voto excelente teria que mudar o seu parecer para não ter voto divergente tá bom eu concordo sim senhor tá bom então o parecer é favorável com subemenda favorável com subemenda a emenda em discussão e votação aprovado voto original deputado Chico Machado 19 emendas de ainda deputado Chico Machado relator emenda de plenário ao projeto de lei 4088 de 2018 o parecer é favorável emenda 1 e contrário emenda 2 em discussão em votação aprovada ouvinte deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim vossa excelência me escuta tô aqui presidente deputado Bacelar vossa excelência me escuta sim sim todos ouvimos eu quero dizer que o deputado Chico Machado tá querendo fazer parecer legislando em causa própria eu fui obrigado a retirar o projeto da pauta presidente o Rio de Janeiro não é para amadores muito bom eu pedi a retirada de pauta seu presidente vossa excelência eu pedi a retirada de pauta pra que possamos conversar isso melhor é só pra dar tempo do Porto de Macaia sair esse projeto é muito esse projeto é muito bom até porque é inadmissível se exportar boi em pé né do sofrimento tudo que isso vai doutor 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 quando o gado é exportado tem todo um cuidado com bem-estar animal não é de qualquer forma não senhor só pode ficar tranquilo é por isso que a gente precisa conversar isso melhor só pode ficar tranquilo eu fico tranquilo não no mundo, no Brasil principalmente, não consegue se tratar bem, as pessoas que farão... É mais animal, né, deputado? Pois é, são leis internacionais, mas são seguidas a risco. Então, retirar de pauta a pessoa... Amorita, tudo bem? Eu estou observando, estou observando e aguardando, deputado Luiz Paulo, voto com vossa excelência, não abro mão e não se surpreenda se vossa excelência receber um presente do seu gabinete, carne nobre. Um bezerrão. Um bezerrão. Um bezerro. Quem retirou de pauta foi o relator, não é isso, presidente? O relator, o relator. Mas, seu presidente, eu faço questão absoluta, retirou de pauta por quantas sessões, seu presidente? Não. A retirou de pauta tem... Tenta sessões. Relator, o deputado Chico... Cobraremos o retorno à pauta na sessão que vem. Muito obrigado, seu presidente. Ok. Senhor presidente, vou procurar me informar, já que eu sou novo nessa comissão, qual é o procedimento que são adotados com outros projetos. os mesmos... O mesmo tempo que os outros têm, eu tenho certeza que o doutor Luiz Paulo, que é um homem que sempre defende o que é igual para todo mundo, nós iremos dar o mesmo tratamento desse projeto. Brincadeiras à parte, deixa eu... O deputado Chico Machado sabe o carinho, o apreço, fizemos aqui uma brincadeira e eu tenho certeza que a maneira que ele vai conduzir a relatoria desse processo. Não foi feito um pedido de vista. se fosse feito um pedido de vista, a presidência encaminharia, como sempre foi feito, a volta da relatoria do pedido de vista em uma sessão, no máximo duas, como sempre foi feito. Não há pedido de vista. O relator tirou de pau. O relator, assim como todos nós relatores, podem voltar com o projeto assim que ele bem entender. Eu não vou designar, dar uma ordem ao relator para dizer, olha, volta na sessão que vem. O relator pediu, não foi à presidência e não houve pedido de vista. Então, o deputado Chico Machado, obviamente com bom senso e com toda a sua competência, vai analisar o mais breve possível e pedir a reinclusão na pauta. Assim como todos os relatores têm essa independência. O relator tirou de pauta, vai estudar o próximo projeto e volta. Obviamente, não vai ficar dentro da competência. O deputado Chico volta. mas eu não posso estabelecer o relator que volte daqui a uma semana. Não vai ficar no segmento da CCJ. Presidente, agora nós estamos falando sério. O presidente tem razão. A gente está falando agora em critério da CCJ. A gente tem que, em pedido de vista, não pode ter um pedido de vista para sentar em cima de um projeto. Eu sei. O pedido de vista tem que ter data para retornar. Duas sessões, três sessões no máximo. Enfim, a critério aí da presidência submetendo o plenário. Quando o relator retira de pauta, é sinal que a assessoria do relator encaminhou um parecer que ele não se atentou para o mesmo e, em tese, concordou e veio a pauta. E, na hora da discussão, ele verificou que queria reexaminar. Eu mesmo, viu, deputado Chico Machado, já fiz isso diversas vezes. Diversas vezes. Esse reexame pode ser um reexame muito simples num projeto particularmente simples como é esse ou pode ser um reexame muito profundo se o projeto for que tiver muito dispositivo. E, por via de consequência, não tem prescrito um tempo para retornar em pauta. É o bom senso do relator. Só lembrando que aqui não é STF, que o ministro bota em pauta quando as suas emanações ecoespirituais assim o decidiram. Mas, vossa excelência, pera, não. O bom senso é que diz que o relator pede pauta de novo. E, ou... por pressão do autor ele insistir que o projeto retorne a pauta. Mas, seriamente, é esse o critério. O critério do bom senso de cada um. Presidente, pela ordem, pegando o gancho do bom senso aí, fica aqui pedido de desculpa o deputado Chico Machado. Todos nós confiamos na relatoria de vossa excelência. E, de verdade, é importante a sua experiência em projetos desse tema, porque eu insisto sempre em dizer que a gente tem discutido muito aqui, nesse período pós-pandemia, redescobrir as vocações do Rio de Janeiro. E, obviamente, temos um litoral agraciado pelo petróleo, graças a Deus, mas temos uma vocação também muito grande para o turismo, para os eventos, para o setor de serviços, para a indústria. E, apesar do espaço territorial diminuto do nosso Estado, o Rio de Janeiro também pode e deve fortalecer a sua agricultura, a sua pecuária. E aí, a sua experiência é muito salutar, deputado Chico Machado. O senhor me dá ainda uma parte, senhor presidente? Luiz Paulo. Deputado Chico Machado, eu, por acaso, acompanhei esse debate sobre esse tema no parlamento. O que o deputado Paulo Ramos está propondo é exatamente um dia para se comemorar isso, nada mais do que data comemorativa, não é uma proibição. E tem duas questões distintas quando a gente discutiu esse plenário. E o senhor, e eu respeito a sua expertise nesse tema, mas é uma coisa, quando a gente discutiu muito, era o sofrimento do gado de ser exportado em pé para o abate. Aí tinha lá uma variante, mas pode ser para reprodução. Agora, na reprodução, em geral, quando é o macho, o que se exporta é o esperma, mas quando for a matriz, evidentemente, se a matriz que vai ser empenhada, matriz de raça, etc., ela tem que ser exportada em pé, evidentemente. Você não vai abater a matriz e aí ela deixa de ser matriz. Claro. Não tem essas nuances, por isso que eu acho que o senhor deve examinar mesmo. é justamente em cima disso, senhor doutor Luiz Paulo, que a gente vai estudar, porque muitas das vezes como é colocado é que cria o problema. Por exemplo, não é cabível a pecuária e a agricultura do país nosso, como é respeitada mundialmente, eu não acredito que essa exportação seja feita. O gado não tem uma cama de serragem, por exemplo, algum tipo de coisa nesse sentido do bem-estar animal. Porque hoje, por exemplo, para você mandar um gado para o frigorífico, para o abate, tem uma série de normas de bem-estar animal. Até porque quando é abatido o animal e limpado e é feita a limpeza, a carcaça dele demonstra se ele, na hora do embarque, no tratamento ao longo da existência dele, se teve algum tipo de ferimento que marcou a carne e isso causa também prejuízo econômico. Então, eu vou me aprofundar e vou embasar, já que agora, recentemente, e esse projeto foi distribuído, não a meu pedido para mim, foi distribuído pela secretaria. Sorteio, sorteio. Eu quero só explicar, deixar claro aqui para os membros da comissão, que eu vou me aprofundar nesse assunto para que possamos embasar e ter uma resposta direta em relação a todos os questionamentos do bem-estar animal. Então, Chico, em primeiro lugar, vamos voltar aqui. Primeiro, certamente, neste colegiado não há ninguém que entenda deste tema e, nesse sentido, eu elogio o conhecimento de Vossa Excelência. É muito importante isso. Tenho certeza que será de muita valia o seu relatório, o seu parecer a respeito do tema. O resto era a nossa maneira fraterna, sempre muito bem calhona. Vossa Excelência é, digo, um grande irmão. E, segunda, vamos voltar na nossa regrinha de antes. Nós só vamos colocar em discussão como o projeto foi retirado de pauta, não vamos mais discutir desse projeto até que ele voltou. E aí, o portão, quando Vossa Excelência trouxer o parecer, colocamos em discussão novamente o projeto. Encerrados as discussões, pulamos para o próximo projeto. Agradeço o entendimento. O 21 da pauta. Ainda relatou o deputado Chico Machado. Emendas de plenário do projeto de lei 4511-2018, o parecer é contrário às emendas. Em discussão, eu quero fazer um parecer divergente, meu parecer é favorável à emenda 1. Favorável à emenda 1. Apenas. Contrário às demais. Eu queria aproveitar para fazer uma discussão sobre o tema. Acho que é oportuna. A questão é a seguinte. Nós já tínhamos falado sobre esse assunto na CCJ e debatemos muito sobre isso, sobre os projetos autorizativos, que têm um escopo importante de defender aquilo que advoga cada parlamentar, mas, ao mesmo tempo, pode causar algumas divergências no que diz respeito ao que traz para a sociedade afirmativamente determinados projetos autorizativos. Me lembro bem de que, ao discorrer sobre isso, nós chegamos mais ou menos no consenso, de que na CCJ todos os projetos autorizativos que gerassem despesa direta seriam transformados em indicação legislativa. que, se eu estiver enganado, me corrija. Era isso mesmo. Era isso. E os programas, projetos que não fizessem, por exemplo, construções, hospitais, enfim, compra de insumos, nesse sentido, nós já tínhamos definido aqui no colegiado de que teríamos um voto de que os autorizativos seriam transformados em indicações. Eu queria fazer um consenso a respeito disso, até para que a gente pudesse fazer isso junto no plenário, para que, respeitando os colegas, tivéssemos já um norte. Nesse caso específico, eu estou fazendo um parecer contrário só na emenda 1, porque ela trata exatamente, por exemplo, a dizer que vai ter avaliação médica, periódica, realização de exame, e aí você não poder determinar isso no próprio poder. O resto, não. O meu voto é favorável à emenda 1. Se o deputado Chico Machado acolher, mudar o voto, senão, temos voto divergente. Eu acato o pedido do senhor. Então, em discussão, em votação, parecer original, favorável à emenda 1, contrário às demais. Em discussão, em votação, aprovado. 22. Emendas de plenário do projeto de lei 203 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg e Reis, o parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 23. Relator deputado Rodrigo Amorim, emendas de plenário ao projeto de lei 1246, 2012, o parecer é favorável às emendas 1 a 9, prejudicada à emenda 10, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 24. Deputado Rodrigo Amorim, emendas de plenário, ainda deputado Rodrigo Amorim, emendas de plenário ao projeto emendas de plenário ao projeto de lei 1549 da M12, autoria do deputado Wagner Montes, o parecer é favorável com subemenda à emenda 2, contrário às emendas 1 e 3. Questão de ordem, presidente. Deputado Rodrigo Amorim, eu encaminhei mais cedo para a assessoria da CCJ uma alteração do parecer favorável às emendas apresentadas, a todas as emendas. Então, se vossa excelência puder consignar aí uma alteração de parecer, favorável às emendas que, relendo hoje de manhã, e eu observei que somam ao projeto. Então, retificar para que o parecer seja favorável a todas as emendas. Eu quero discutir. Eu também, presidente, para discutir. Para discutir, deputado Mink, o parecer é favorável a todas as emendas. Mink. Para discutir, viu, presidente? Deputadas e deputados. Mink, Valdeck, depois Mônica Francisco. O meu, o meu ponto, não sei se vai ser o mesmo da Mônica, Francisco, é uma subemenda emenda 2. Ele veda ilustrações, fotos, informações que estimulem, mencionam, incentivam, façam alusão, ainda que subliminarmente, à prática de atos sexuais ou qualquer outro ato libidinoso. A questão é a seguinte, por exemplo, como fazer? Digamos que a gente esteja em um determinado programa, eu acho que até a gente já votou essa lei, de prevenção às DSTs, às doenças sexualmente transmissíveis. Bom, se a gente vai fazer com a garotada prevenção à DST, como é que a gente não vai poder, numa cartilha de prevenção à DST, ter algum tipo dimensão ao ato sexual? A gente está querendo exatamente impedir, por exemplo, a gravidez precoce das meninas, impedir a transmissão, não só de AIDS, mas de várias outras doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, várias outras. Se eu pego a subemenda, a emenda 2, ao pé da letra, não pode ter nenhuma alusão à prática de ato sexual. Como é que eu vou fazer a prevenção da DST, da doença sexualmente transmissível? Então, eu acho que caberia uma modificação nessa subemenda, a emenda 2, excetuando, ou mudando o texto, ou excetuando as campanhas educativas, exatamente de prevenção da gravidez precoce, das DSTs, etc. A gente cai num moralismo tão grande, num moralismo inquisitorial tão grande, que acaba prejudicando a ação do Estado. Todos que estão aqui presentes são a favor de prevenir DST. Todos que estão aqui presentes são a favor de prevenir gravidez precoce. então, se você faz uma lei que diz que não pode direto ou indiretamente referir ao ato sexual, como é que você vai prevenir isso? Então, esse é o meu ponto. Eu quero alterar essa subemenda ou então excetuar os programas de prevenção, senão a gente cai num moralismo muito grande e acaba impedindo o Estado de atuar, até pela saúde pública. Obrigado, deputado Mink. deputado, para discutir o deputado Valdeck. Presidente, eu vou, pedir a vossa excelência no final da discussão que me conceda vista desse projeto. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque o deputado Wagner Montes, autor do projeto... Deputado Valdeck, me perdoe, a vossa excelência vai pedir vista? Eu vou pedir. Então, encerra a discussão. Perfeitamente, não. Perfeitamente. Voltando, quando a vossa excelência retorna. Sem demédio, a vossa excelência começou a discutir, mas é só para a gente manter o nosso... Lembra? Esse foi o padrão do projeto anterior, retirando o relator e foi feita uma discussão. E eu concordo com a vossa excelência. é só porque o Chico Machado era debutante no tema. Não é problema, só da conta é um debutante. Não é problema. Não, e foi ótimo, foi ótimo o Chico ter se manifestado. Mas é só a gente estabelecer a nossa regrinha, porque senão... É ótimo. Eu concordo inteiramente. Eu concordo inteiramente e peço vista. Concordo também. Pedir de vista, deputado Valdeck, retorna à discussão quando o projeto voltar. Uma sessão, vossa excelência retorna com o pedido de vista. Então, uma questão de ordem, presidente. Como eu modifiquei o parecer que foi inicialmente encaminhado e está instruindo o processo, a partir do momento que o deputado Valdeck pede vista, eu peço que vossa excelência então defira ou que eu anexe direto no gabinete do deputado Valdeck ou que o deputado Valdeck leve em consideração a parecer pela aprovação das emendas. Como vossa excelência definir, presidente? Entrega na CCJ. O parecer foi dado. O parecer alterado é favorável às emendas. Ponto. O deputado Valdeck pede vistas com este parecer e vai trazer o parecer dele ou uma opinião baseada no seu parecer, deputado Valdeck. Perfeito, presidente. Obrigado. Então, pedido de vista concedido ao deputado Valdeck. 25 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 21-22-2013, autorizado do deputado André Corrêa, o parecer favorável emenda 1 e contrário emenda 2. Em discussão. em votação. Senhor presidente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Eu não vou discutir, não. Eu queria pedir vista, senhor presidente, porque este decreto-lei é um decreto muito antigo e envolve estádios de futebol e eu queria aprofundar essa análise. Então, estou pedindo vista à vossa excelência. 25. Concedido, pedido de vista, deputado Luiz Paulo. 26 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 2589-2017, autorizado do deputado Flávio Serafini, o parecer é favorável às emendas número 1 e 2. em discussão. Em votação. Aprovado. O quarto item é discussão e votação dos pareceres sobre constitucionalidade, o bloco constitucionalidade, legalidade e juridicidade, relator deputado Marcio Pacheco. 27 da pauta. Projeto de lei 1679-2019, autorizado do deputado Mata Rocha, o parecer é pela constitucionalidade. em discussão, em votação, aprovado. 28. Projeto de lei 1819-2020, doutoria deputada Dionísio Lins, o parecer é pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 29. Projeto de lei 2905-2020, de autorizado deputado Mônica Francisco Luiz Paulo e Valdeck. O parecer, eu queria fazer uma proposta, deputado Luiz Paulo, é apenas uma proposta que eu quero colocar em votação, vossa excelência, assim como nós já fizemos em outros projetos. Eu queria propor uma diligência ao INEPAC. Por 30 dias, nós já fizemos isso no que diz respeito a que esse não teve resposta. Senhor presidente, projeto da deputada Mônica, meu e do deputado Valdeck. Esse é um tema que foi profundo debatido, que foi profundamente debatido, que é um litígio com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Esse é um litígio muito grande. os fundamentos do terreiro de Joãozinho da Gomeia, faz de santo importante das religiões áfias no nosso Estado. E, evidentemente, eu entendo que se o senhor votar por baixa indiligência, só compete a todos nós acatarmos, porque baixou a indiligência. Passou os 30 dias, não veio a resposta da diligência, aí o dia vota. Mas, eu acho que a gente não pode rechaçar a baixa indiligência. Até porque eu acho que o INEPAC se manifestará favoravelmente. Se não manifestar, evidentemente... Se me permite. Vai se tratar de uma instituição que vai desconhecer o processo religioso, cultural do nosso país, do nosso Estado. Mas, eu acho que é um direito de baixar a diligência. Por favor, deputada Mônica. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Não, não queria atrapalhar, não, era só para sinalizar que eu queria fazer um complemento, não precisa nem se estender. Acho que o deputado Luiz Paulo fez uma introdução importante, a gente vem fazendo já há algum tempo uma conversa muito próxima, tanto com o INEPAC, quanto com os herdeiros espirituais e diretos do Joãozinho da Gomeia. Acho que tem questões aí muito importantes, o deputado Luiz Paulo entende até melhor do que eu quando ele fala sobre os fundamentos que estão ali naquele território. Para entender um pouco, fazendo um paralelo, aquele lugar é tido para aquelas herdeiras e herdeiros de Joãozinho da Gomeia como um solo sagrado, como se, fazendo talvez uma comparação, se eu estiver errada aqui, vocês me ajudem, um pouco como determinados espaços da religião islâmica são espaços e solos sagrados, como no caso de uma embaixada ou consulado, aquele espaço, aquele território, a gente tem aqui pertinho da gente o consulado americano, todo aquele território passa a ser daquela nacionalidade. Então, aquele espaço é um espaço tido como solo sagrado, como um lugar de memória, mas também como um lugar de culto ainda, de imanência, enfim, todo um contexto subjetivo ali, muito importante, em relação ao respeito a essa relação espiritual ali com aquele espaço. A gente tem falado muito de perto, tanto com os herdeiros familiares, descendentes, quanto com os herdeiros e herdeiras espirituais do Joãozinho da Gomeia e o Inepaque tem sido, inclusive, um orientador para que a gente possa entender tecnicamente quais são as possibilidades de avanço, o que o próprio Inepaque já havia feito anteriormente. Então, só para colocar aqui para o colegiado de que o Inepaque é parceiro nessa construção, é com quem a gente vem dialogando, inclusive, mas também tem um acordo se vossa excelência, presidente Márcio Pacheco, baixar a inteligência. Só para trazer esses elementos que são importantes porque eles mesmos estão nessa construção conosco. Mais alguém para discutir? Então, eu vou propor, deputada Mônica, respeitando apenas o procedimento que a gente já vinha fazendo nesses temas, para que o deputado Luiz Paulo concorda, então, baixe a inteligência do Inepaque, em 30 dias a gente recorre, traz a decisão e retoma a discussão. Só uma questão, deputado Márcio Pacheco, só para aproveitar e haver esquecido aqui, está anotado, se seria possível incluir na pauta o PL 3814 de 2021. Ele altera a lei 5.645. Bom, obrigada. Mônica, como nós temos ainda a distribuição dos 2.500, mais de 2.500 projetos, nós estamos em 2019 ainda, então, é só porque, eu posso, eu vou dar uma analisada, mas esse é de 21, eu preciso ainda, em respeito aos colegas, os 2.500 projetos precisam ser, então, eu preciso manter essa fila, assim, ainda. Não, mas só para já ficar anotado aí na agenda de vocês. Já está anotado na agenda, estamos tentando acelerar, estamos ainda em 2019. O 30, vamos ao 30, então, baixa a lei da indivigência, o item 29, o PL 2905, 2020. Baixa a indivigência, o INEPAC, o 30 da pauta. Projeto de lei 395 do M20, eu trai o deputado Anderson Moraes, o parecer é pela constitucionalidade. É surpresa, Presidente, presidente. Em discussão, pediu de vista, deputado. Não, eu tenho um voto separado, se ele vai pedir vista, ele tem que pedir vista, ele vai levando o meu voto separado. Ok, deputado Luiz Paulo, em discussão, ou é que é um voto separado? Senhor presidente, esse tema já foi discutido em plenário. Projeto de lei do deputado Márcio Galberto. Sob o ponto de vista de mérito, um policial aposentado, evidentemente, deveria poder, já que ele tem porte de arma, acautelar a sua arma. e isso foi lá discutir, ser vendida, etc, etc. Mas tem uma decisão do STJ sobre direito penal à porte de arma de fogo por policial aposentado, que eu discorra, porque eu faço aqui, tematicamente, eu escrevo sobre o tema. Então, já que ele pediu vista, eu queria que eu pudesse anexar o meu voto separado pela inconstitucionalidade, preliminarmente, porque a gente não está ainda decidindo o voto nenhum, para que ele também considere na sua análise essa hipótese. é isso, presidente Márcio Paixinha. Desculpa, deputado, ou é o meu aqui, o seu aí travou, eu não te ouvi tudo, mas, enfim. É só para me anexar os fundamentos do voto separado pela inconstitucionalidade, consoante decisão já do STJ sobre esse tema, para que o deputado que pediu vista, Valdé Carneiro, considere as duas vertentes e a época quando ele trouxer novamente a pauta, aí a gente decide que voto vai dar. Pode ser isso o quê? Ok. Então, o voto pela constitucionalidade do relator e pela inconstitucionalidade do deputado Luiz Paulo, pediu de vista concedido ao deputado Valdeck em análise. Deputado Mix, Vossa Excelência está sem som, eu não estou te ouvindo. É questão de ordem, presidente, questão de ordem sobre esse projeto. Eu falei antes, eu não me dei conta que o meu som estava desligado, eu até estranhei aqui. Esse projeto está prejudicado pela Lei 9.065 de outubro de 2020 que dispõe sobre alienação onerosa de armamento, acautelamento aos servidores de segurança pública. Ou seja, ele está prejudicado pela Lei 9.065. Eu citei aqui que é do Márcio Valberto. Eu não entendo, é porque o projeto, no meu entendimento, um trata de onerosa e o outro é não onerosa. Apesar do tema ser igual, a disposição é diferente. Uma é não onerosa, a outra é onerosa. Eu entendo a posição do deputado Luiz Paulo pelo STJ e o encaminhamento, mas eu dei o parecer pela constitucionalidade e não pela prejudicabilidade, porque entendo que o projeto do deputado Márcio Valberto trata de alienação onerosa e o do deputado Andrés Moraes não é de alienação, mas não é onerosa. É uma doação. Sim, mas o Márcio Pacheco, presidente, independente do pedido de vista, se a gente for levar ao pé e ao cabo, a excelência concedente nem devia estar discutindo. Mas como a minha é uma questão de ordem que eu pedi anteriormente, só que o meu som estava desligado e ninguém ouviu. é que a questão é a seguinte, vossa excelência mesmo já disse que havendo uma lei sobre o sentido, se ele quisesse modificar num aspecto, ele teria que modificar a lei. Mas tudo bem, está pedido de vista o Valdeck, então eu peço, Valdeck, que assim como o Luiz Paulo pediu para você ver a questão da decisão do tribunal, você também vê essa história dessa lei que eu estou mencionando, porque caso isso vá prosperar, ele teria que contrariar ou emendar a lei existente. Tudo bem, Márcio, eu devolvo aqui, devolvo a presidência. Ok, pediu de vista o deputado Valdeck e retorna à próxima sessão? Deputado Valdeck? Perfeitamente, presidente. A próxima sessão retorna a pauta com o pedido de vista do deputado Valdeck. 31 da pauta, projeto de lei 3242-2020, autoria do deputado André Ciliano, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 32, projeto de lei 3417-2020, autoria do deputado Márcio Canelo, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 33, projeto de lei 3419-2020, autoria do deputado Márcio Canelo, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 34, relator deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei nº 1627-2016, autoria do deputado Azeidan, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 35, projeto de lei 2330-2017, autoria do deputado Anderson Nogueiro, parecer pela constitucionalidade. Pedido de vista, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, pedido de vista, ressaltando, deputado Mink, em outra ocasião, já tinha feito pedido de vista, devolveu sem voto. Pedido de vista, concedido, deputado Luiz Paulo. Deixa eu só justificar, senhor presidente. É que, apesar de não estar sancionado, a nova lei das licitações e contratos, ela está sendo, ela vai ficar aligerra durante dois anos, está sendo revogada por uma outra, que já foi aprovada no Congresso Nacional. Primeiro, eu quero ver a compatibilidade, porque a legislação da 8666, ela permite termos aditivos até 25% do valor do contrato em obras correntes e até 50% em obras de modificação, restauro, retrofit de prédios. E a gente não pode contrariar esses quesitos que estão em lei. Então, por isso, eu estou pedindo o visto. Concedido, pedido de vista do 35 da pauta para o deputado Luiz Paulo. 36 projetos de lei 900 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg e Reis aparecerem pela constitucionalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Pedido de vista. Tenho quase certeza que tem uma lei da minha autoria, junto com o deputado subtenente Bernardo, que exige o registro de vídeo nessas fiscalizações. Então, eu preciso verificar isso. Deputado Luiz Paulo, pedido de vista, concedido no 36. 37, projeto de lei 1067 de 2019, autoria do deputado subtenente Bernardo, aparecerem pela constitucionalidade com emendas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdek. Eu tenho a impressão, presidente, que esse projeto pode estar prejudicado pela lei número 7355 de 2016, 7355 de 2016, que dispõe sobre a realização do serviço particular denominado Brigada de Incêndio. Deputado Valdek, na dúvida, eu vou retirar de pauta e vou fazer uma análise pela presidência. Uma verificação. Perfeitamente. Eu vou fazer uma verificação. Retirar de pauta, então, volta semana que vem, uma verificação aqui da presidência para saber. A lei é 7355 de 2016. Faço a análise, retorno na pauta da semana que vem. 38. Relator, deputado Carlos Mink. Projeto de lei 2586 de 2017, autoreço o deputado Carlos Macedo, doutor Juliana Nelly e primeira Regiane, ou parecerem pela juridicidade. Em discussão. deputado Mink, eu queria, se a vossa excelência puder fazer uma análise, se a anexação OPL 1240 de 2015, se a vossa excelência puder retirar e reavaliar. Tá. Então, retiro por uma sessão para verificar. Qual é o número mesmo? 1240 de 2015. Tá bom. 1240. Retirar de pauta o pedido do relator para análise de voto em separado. 39 da pauta. Esse é o número 38, né? Esse é o 38, que é o 2586 de 2017. O 39, projeto de lei 1449 de 2019, autoreio o deputado Alexandre Kinofok, para aparecer pela constitucionalidade. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Ele é o deputado, o Carlos Mink, que é o relator. Pode ser erro de digitação, mas pode ser de digitação lá no projeto original. Se for, corrigir, porque está, institui o projeto estadual de formento. Ah, não, é formento. Tá errado. Sim, mas então vou tirar o erro. É errado. Emenda gramatical. Pois é, mas vamos corrigir. Agora, foi atento, o Valdeck não chamou atenção disso, realmente. Formento é outra coisa. O deputado Mink, eu quero complementar a apoderação do deputado Luiz Paulo. Dizer que tem outros pequenos erros aqui, eu não sei se de digitação, mas a publicação pode ser muito. Por exemplo, o artigo primeiro está escrito seguimento rural junto, resgateando, turísticas, comunidade com dois M's. Tem uma série de... Bom, então, tira por uma... sessão com S com o consumidor... Nossa, tá feia a coisa. Consumidor com C cedilha? Com o sul com S mudou. É, tem que fazer uma revisão autográfica inteira. É, tem que refazer. Tem uma data, uma data de erros. Vamos mandar para o Enem. Vamos mandar para o Enem. Tem muita coisa... Margem de inteligência para o Enem. É caso de cirurgia. É, caso de cirurgia. Tá perfeito. Então, 39 da pauta, retirado para análise... Portográfica. Portográfica. 40 da pauta, relatou o deputado Rosenberg Reis. Projeto de decreto legislativo 07 de 16. Aparecer... Eu quero pedir vistas nisso. Pedir de vistas. 40. 41. Projeto de lei 1908 de 2016 da deputada Zeidan. O parecer é pela constitucionalidade. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria que a vossa excelência verificasse que, no meu entendimento, esse projeto poderia estar prejudicado pela lei 4.510 de 2005. Retirado de pauta, eu vou verificar isso. porque ela quer alterar. Ela quer alterar. Olha só, mas dá uma comparaçãozinha, falou, só isso. Para não pedir... Só para uma sensação, para ver se o seu fundamento está bom mesmo. Porque a proposta dela é alterar essa lei. mas eu achei contradição. Eu estou lhe pedindo para dar uma olhada para não sair de pauta, etc, etc. Eu vou... E aí tem o projeto de lei 1908 de 16 também, que é antes desse, e que é operar a própria lei 4.510. Entendeu? Se o senhor quiser, eu mando isso tudo para o senhor se informar. o relator, o deputado Rosenberg, a presidência vai retirar de pauta e eu vou aguardar essas suas colaborações, deputado Luiz Paulo. Eu encanto o relator. Tá. Ok. Retirar de pauta. Volta para o relator e com as colaborações do deputado Luiz Paulo. 42... Vou pedir vista, presidente, desse projeto. Só fazer a leitura. É o quinto constitucionalidade com a emenda, a legalidade com a emenda, a juridicidade com a emenda, relaxer. O 42 é o 1726 de 2019 de deputado Rosenberg Reis. Pedido de vista é a deputada Mônica Francisco. Presidente, presidente, nesse caso, já que foi pedido vista, eu queria sugerir à deputada Mônica Francisco que observasse a lei estadual em vigor 8597 de 2019 que autoriza o Poder Executivo vai implantar em todos os municípios do Estado. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Se quiser pedir vista conjunta... Se não, a gente vai ter para colocar nas avenidas, nos prazos. Exatamente por isso. Já está autorizado em todo o Estado. Exatamente por isso. Já tem previsão legal e institucional. Exatamente por isso. Se o senhor quiser pedir vista conjunta, deputado Valdeck... Não, nem precisa. Nem precisa. Ok. Exatamente por isso. Obrigada. Ok. Concedido o pedido de vista. 43 da pauta, relator, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei 3669 de 2017, autoria do deputado Atila Nunes, por parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 44. Relator, deputado Carlos Mink. Projeto de lei 3.1... 3.1... 3.1... 3.1... Deputado Mônica Francisco. Quem falou? Isso aí, presidente. Eu quero pedir licença e desculpe a interrupção. Eu preciso me retirar nesse momento. Peço licença à vossa excelência. E até bom também que as outras suplentes, Célia, Jordão, Mônica Francisco, podem participar das votações subsequentes. Peço licença, então. Obrigado, deputado Valdeck. 44. Então, deputado Carlos Mink. Projeto de lei 3.1... 3.1... 2020, autoria do deputado da Mônica Francisco. Parecer pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 6. Da pauta. A discussão e votação dos pareceres das proposições de anexação e prejudicabilidade. Relator, deputado Marcio Pacheco. 45. Da pauta, projeto de lei 14.19. 2019, doutoria da deputada Marta Rocha. O parecer é pela prejudicabilidade por conta da lei 4.705, de 9 de janeiro de 2006, que autoriza o Poder Executivo a implantar nas unidades de rede estadual de saúde os serviços profissionais intérpretes da língua brasileira Sinais, Libra, e da outras providências. Em discussão, em votação, aprovado. 46. Projeto de lei 15.34, de 2019, de autoria deputada Marta Rocha. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 3479, de 23 de outubro de 2000. Em discussão, em votação, aprovado. 47. Projeto de lei 1639, de 2019, autoria da deputada Dani Monteiro, que instituiu o programa CNH Jovem e da Outras Providências. Esse projeto eu vou pedir, eu vou tirar de pauta, como relator. Eu conversei com a deputada Dani ontem e eu queria, pelo amplo diálogo que temos, eu quero voltar a conversar com ela sobre esse assunto. Ela me fez um pedido, eu vou retirar de pauta para voltarmos a falar sobre esse tema. É o retirado de pauta. 48. projeto de lei de autoria deputada do projeto de lei número sem número aqui. Estamos com uma probleminha aqui, isso não é o número do projeto. Espera aí, não, 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 1,996 de 2020. Presidente, eu posso pedir vistas? Pode pedir vistas. A nossa assessoria viu que esses PLs têm importâncias, têm diferentes, têm importantes diferenças. Portanto, a discussão é se seria a mesma anexação ou não, por isso eu peço uma sessão, uma única sessão para verificar. projeto de lei então, 1,996 de 2020, autoria do deputado de Bittencourt pediu de vista deputado Mink concedido. 49, relator deputado Rodrigo Bacelar, projeto de lei 2939 de 2017, autoria do deputado doutor Julianelli, parecer pela prejudicabilidade pela lei 8266 de 26 de dezembro de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. 50. projeto de lei 481 de 2019, autoria do deputado Renato Rosolino, parecer pela prejudicabilidade pela lei 8136 de 22 de outubro de 2018. Em discussão, em votação, aprovado. 51. Projeto de lei 1617 de 2019, autoria do deputado Rosenberg Reis, o parecer pela prejudicabilidade pela lei 3239 de 1 de agosto de 1999. em discussão, em votação, aprovado. 52. Questão de oito, presidente. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, eu fiz o apelo ao nosso querido, o homem mais sabe dessa casa na questão jurídica, que é o Bacelar, e olha que o senhor é muito bom, Tamás, de não prejudicar esse projeto, não atrapalhe nada o 1617 para manter o nosso projeto. Por favor, é justo. Não tem despesa, o projeto já está andando no Estado. Mas contribui muito. Nós não estamos votando esse projeto agora? não, era o 51, era o anterior. 51, deputado Luiz Paulo. Então, fiz a questão de hoje no 51, perdão. Ele voltou no 51 porque ele entende que não há prejudicabilidade o relator, deputado Rui Bacelar, é porque já há uma lei de 99 que institui a política estadual de recursos índices. O objeto é diferente, presidente. Do MINK, do MINK, inclusive. É diferente de objeto, eu estou falando do meu carrinho. o que o senhor deseja. É só máquinas. Eu entendo, deputado José, mas o que o senhor deseja está tudo assabarcado nessa lei. Me perdoa, olha só, a gente está achando cabelo em ovo, gente, pelo amor de Deus. Se esse projeto passar ou não passar, não vai prejudicar, não vai melhorar, não vai atrapalhar ninguém. Só vai deixar de me beneficiar, pô. Deixa eu fazer uma sugestão, Rosenberg. Eu sou parceiro, eu sou parceiro, não não apoio ninguém. Com a palavra, com a palavra, presidência. Só um, deputado Rosenberg, eu vou fazer uma sugestão, deputado MINK vai fazer outra, sua excelência acatar. A minha sugestão é que vossa excelência altere a lei. É a mesma. É a mesma. Altere a lei de 99. Em vez de apresentar a lei dispõe sobre o programa, altera a lei e insere na lei aquilo que vossa excelência quer acrescentar. É a mesma sugestão, Márcio. A mesma sugestão não vai haver prejudicabilidade. Mesma sugestão. Eu não troco e boto autorizativo, então. O programa já é autorizativo. O programa é autorizativo. O governo não tem obrigação cumprir pelo programa. É só você se alterar a lei. Continua sendo autor projeto de lei de autoria e deputada José Ferreira. Altera a lei para a gente ter o programa ali. Tá bom. Vou fazer isso, então. Obrigado. Tá combinado. Fica bacana. Obrigado. Aparecer, deputado Marcelado? Presidente, me permite uma questão de ordem aqui? Não, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, de fato, eu não estou no papel, não estou lendo a lei ao qual o deputado Carlos Vink se refere, a 3239. Mas me parece que a lei proposta pelo deputado Rosenberg é mais específica do que a lei global, que é a 3239. Nesse caso, existe um dispositivo na 3239 específico sobre o programa Limpa Rio ou não seria o caso de nós aproveitarmos o projeto de lei do deputado Rosenberg para criar algo mais específico que não contraria o que está disposto na norma do global que é a 3239. Melhor ainda. Não, porque, assim, a práxia da... Para que não abra precedente, deputado Rodrigo Amorim, porque a questão é a seguinte, o tema é um só. O tema que trata o deputado Rosenberg pela especificidade, o ideal é que ele, como tratou a especificidade do tema, altere a lei que está em vigor, porque ele vai acrescentar as especificidades na lei anterior, vai ficar garantida ali. Ou seja, tudo... Fica na mesma uma lei de autoria do Rosenberg. Fica uma lei de autoria. Fica o programa tal alterando a lei número 3. Fica alterando a lei de autoria. Continua com a autoria, as especificidades continuam na lei dele. No caput, em vez de dizer dispõe, diz... altera a lei X que dispõe sobre o programa Limpa Rio. Pode matar essa emenda agora, presidente? Hã? Pode fazer um substitutivo e botar uma emenda? Eu preciso que o deputado Bacelar, que é o relator, acolha a sugestão. Aí, vota agora. O parecer muda em vez de prejudicabilidade. Porque a gente ganha tempo. Como? Como? Amorece o coração, Rodrigo. Bacelar. Especifica qual Rodrigo, Rosenberg? Rodrigo Bacelar. São dois. Meu coração está morre, Bacelar. A excelência mantém a prejudicabilidade ou quer manter... Pois não, presidente. Retiro. A excelência quer mudar... A excelência mantém o voto de prejudicabilidade ou... Se a maioria concordar e quiser, eu estou aqui para prejudicar com o colega não, deputado. Eu só busco sempre ir na técnica, mas para mim sem problema nenhum. Não vou contra deputado nenhum. Agora, a gente estuda e tenta agir diante do regimento, mas se a maioria concordar, sem objeção alguma. Pode colocar o substitutivo, ajudar aí, para mim, sem objeção. Obrigado. Te agradeço e me adivinam. Seria, então, Rodrigo Bacelar, seria pela constitucionalidade com emenda passando a mudar o caput e o caput passa a ser altera a lei número tal criando o programa Limpa Rio nos artigos tais. Essa lei de... Em tese, a gente entende que seria pela legalidade, não é, Mink? Tá bom. Legalidade. pela legalidade... O deputado Bacelar está mais... Os movimentos codificando a lei número tal. Essa lei é sua, É. É. É antiga, já. Eu mesmo modifiquei ela algumas vezes. Parabéns. É, o programa... Então, a lei... O deputado Bacelar acerta ainda mais. A legalidade põe menos. Isso. Acabando por substitutivo, que aí ampara aí o projeto do... Qual projeto do Mink? Não é um projeto, é uma Bíblia. Calma. Recentemente... Tentativos... É por isso, senhor presidente, pela extensão do meritório projeto do professor Mink, que eu tive que cerrar o companheiro Rosenberg. Você está correto. Ele escreveu uma Bíblia, não deixou brecha para o companheiro, entendeu? Você está correto. só lembrar a vocês. Parabéns, Mink, por usar a técnica. Recentemente, o André Siciliano fez um projeto modificando também essa lei, se não me engano, há dez dias atrás. Não sei se vocês lembram disso. Mas está bom. Ficamos todos contentes. Viva o limparrio do Rosenberg. Obrigado. Não, limparrio do Estado. É isso que eu ia falar. ter que limpar o Estado todo. Não adianta limpar a sua Caxia, não é, Rosenberg? Calma, que eu vou limpar a marca para outros municípios. Calma. Vai vir, vamos lá, vamos lá, que o tempo está acabando. Já são três e dois. É. Eu posso só terminar a anexação em prejudicabilidade? Claro. Tem muita coisinha? São três PLs. Ok. 52. Deputado Carlos Mink, relator, projeto de lei 1-945-2020, autoria do deputado Daniel Librelon, parecer pela prejudicabilidade pelo 7-9-2-3-20 de março de 18. Em discussão, em votação, aprovado. 53. Presidente, vossa excelência, pode tirar de pauta o 53 para que eu possa analisar esse projeto? Não, tirar de pauta não. Tirar de pauta não. Pedir vista, pedir vista. Aí sim. É isso. Então, o 53, o projeto de lei 1-860-2020 do relator, deputado Luiz Paulo, que é o deputado Alexandre Pernoploco, pedido de vista, concedido, deputado Rodrigo Amorim. 54. Último. O deputado Rosenberg Reis, relator, projeto de lei 2-4-67-2020, doutor e deputado Daniel Liberlon, parecer pela prejudicabilidade, por conta da lei 7-8-2-1, de 20 de dezembro de 2017. Em discussão, em votação, aprovado. Cerramos a pauta aqui de hoje. Agradecendo mais uma vez deputados, o vice-presidente deputado Rodrigo Bacelar, deputado Chico Machado, colando, colando, hoje da... do deputado Rodrigo Bacelar. O senhor está hoje me perseguindo de forma veemente. Mas não tem problema não, senhor. O dia da caça e o dia do caçador. Olha o que vocês estão fazendo com o meu amigo. Está medindo pressão de 10 em 10 minutos. Ele não está aguentando a pressão de mim aqui hoje. Entendeu? Então, eu quero agradecer. Eu vou pedir um favor, senhor presidente, eu vou pedir um favor que faça a vaquinha para que eu possa ter um laptop da qualidade do deputado Bacelar. Bacelar. Só um detalhe, eu vou pedir uma questão de máscara agora, mas depois que terminar a reunião eu já ouvi dizer que os dois vão tirar a máscara. Um abraço, obrigado, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Rosenweg, Rodrigo Amorim, deputado Amorim, Obrigado a todos. Célia. Um abraço. Um abraço, até a próxima reunião. Está encerrada a reunião. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.